Eba, estamos de volta hoje junto com o prefeito eleitor de Júnior para conversar com você direto aí, que votou nele, confiou no voto realmente aí dele para falar sobre Itaubaté, o que pode ser melhorado, o que já está melhor também. E a gente tem uma outra pergunta agora da Jussara. A Jussara é estudante e quer comentar sobre os postinhos de saúde que está tendo bastante mudança. Eu moro na Vila Aparecida e o bairro que eu utilizo é o Murisco. A preocupação é de tumultuar, porque já foi vários postinhos para lá de bairros próximos, aí fica aquele tumulto de um monte de pessoas e a preocupação também é de mudar dali, porque é o único postinho próximo da minha casa. Está em reforma, estão aumentando bem em frente e o medo é de não conseguir vaga, ter que ir em outro bairro, enfrentar a fila, que é um caos um pouquinho a saúde aqui. A maioria dos postinhos que estão em reforma, tudo está fechando e indo para o bairro vizinho. Então o medo é dele pegar e ir para o bairro longe e eu não conseguir atendimento. Precisa ter esse medo realmente, prefeito? E o que eu achei interessante é que ela está comentando sobre reformas e aumentando. Isso eu vejo um lado positivo. E a gente tem que entender também que quando aumenta algo é para prestar mais ainda serviço à população. É, especificamente nesse Pamo do Murisco, que é o Pamo que ela se utiliza, porque ela mora ali na Vila Aparecida. O que aconteceu? A gente reformou o Parque Planalto, o Pamo do Planalto, trouxe o atendimento para o Murisco, enquanto o Planalto estava fechado, reformando. Entendi. Reformamos o Estiva, levamos o atendimento uma parte para o Planalto, uma parte para o Murisco, porque estava reformando a Estiva, reformando e ampliando, ampliando o atendimento, ampliando o aspecto físico da unidade, imobiliário novo, tudo novinho. Então, para você fazer a reforma de uma unidade, você tem que fechá-la e trazer o atendimento para aquela que está mais perto. No caso específico aí, Jussara, do Murisco, não tem nem reforma, é Pamo novo. Eu estou fazendo um Pamo de 1.200 metros quadrados. Para que você tenha uma ideia, Lucas, o Pamo que existe lá hoje tem 250. Então, eu estou fazendo um Pamo que é cinco vezes o Pamo que existe. E por quê? Porque nesse Pamo eu vou atender, além do clínico geral, do ginecologista, além do pediatra, de toda a enfermagem dentista, eu vou atender nele com ortopedista, dermatologista, geriatra, endocrinologista e cardiologista. Porque são as especialidades médicas que têm mais demanda. Eu fiz a mesma coisa, Jussara, na Gorilândia. Eu abri um Pamo novo com todas as especialidades, além do atendimento básico. Fiz no Parque Aeroporto a mesma coisa, abri um Pamo novo, reformado e ampliado, com todas as especialidades básicas da rede básica, que é a atenção básica, mais especialidades. E fiz também no Parque Três Marias, também um Pamo de 1.200 metros quadrados. É o que a gente está fazendo no Murisco. No Murisco eu não vou nem fechar o Pamo que existe. Eu vou, na verdade, construir, estar construindo em março, ficar pronto. É um super Pamo, é um Pamo com especialidades. E o atual Pamo, que é um prédio pequenininho, vai ser um centro da terceira idade. A gente vai desenvolver projetos com idosos nesse local. Bacana. Então, fica tranquila, Jussara, que é uma mudança para o bem, né? Acho que tem uma pessoa ao vivo para conversar com a gente, né, Dani? Isso mesmo, a Sueli está na linha. Sueli, você tem uma pergunta para o prefeito de Taubaté? Tenho. Pode fazer, então, Sueli. Muita boa tarde. Pois não, Sueli. Oi, Tia. Eu estou muito feliz de você voltar de novo da Taubaté. Obrigado, Sueli. O que eu quiser, o ano que vem, você está firme fora aqui. Obrigado. Estou orgulhoso com você, viu? Obrigado, Sueli. Obrigado. O UPA aqui, quando que vai inaugurar o nosso UPA aqui embaixo do Barranco? Estou feliz da vida. Não precisa enfrentar aquele pau que tem lá no Pouso Socorro, os médicos lá. Sueli, obrigado. Um beijão para você. Eu te convido para estar lá no dia 15 agora de dezembro, na próxima semana, às 10 horas da manhã. Eu vou estar lá, a gente vai se encontrar. É a inauguração da UPA 24 horas do Santa Helena, no bairro do Barranco. E ali a gente vai atender exatamente como atende lá no San Marino, na Gorilândia, no CECAP e no Pronto Socorro Municipal. É um hospital de urgência e emergência novo que a gente vai inaugurar. Então, dia 15 de dezembro, 10 horas da manhã, Sueli. Que bacana. Obrigado, Sueli, pelo carinho e pela participação. E eu quero agradecer a sua presença aqui, Ortiz Júnior. Para a gente é um privilégio realmente recebê-lo aqui. Conte conosco, a gente tem uma audiência muito bacana e carinhosa de Taubaté. Então, as portas estão abertas, tá, querido? Obrigado mesmo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Dani. Transmite um beijão para a Sol. Pode deixar. Ela não põe isso aqui com a gente hoje, mas gosta muito do programa. Assisto quando posso. Que bom. Fico feliz. E desejo aí sorte, sucesso, muitos anos de audiência ainda. Que bom. Obrigado mesmo. E viu, prefeito? Bora continuar o programa então, né, Dani? Isso mesmo. Viu, daqui a pouquinho, conflito violento entre os servidores e a polícia militar que aconteceu no Rio de Janeiro. O protesto é contra as medidas de ajuste fiscal proposta pelo governador Luiz Fernando Pesão. Os manifestantes forçaram as grades instaladas ao redor do prédio da Assembleia Legislativa do Rio e a polícia militar e as forças armadas responderam com bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. E o Senado decide não cumprir liminar sobre Renan Calheiros. Você confere tudo isso daqui a pouco. Não sai daí, viu? E agora os recadinhos do nosso WhatsApp. Boa tarde, Luquinha. Boa tarde, Solange. Eu queria desejar um Feliz Natal a todos vocês. E que esse Natal pudesse ser diferente, sabe? Que pudesse ser mais amor, que o presente pudesse ser amor ao próximo. Fazer como Jesus nos ensinou, né? E que continuem na paz do Senhor. E que um bom Natal pra vocês todos. E que vocês tenham um Natal maravilhoso. Boa tarde. Boa tarde.